Missão de vida tão cedo já, né? Mas, ô, Ranta, primeiro eu quero saber de você. Como é que vocês se conheceram também, né? E o Pikachu? É. Ah, o Pikachu eu já acompanho desde criança, né? O Pikachu ainda, apesar de ser muito novo pra mim ainda, mas desde moleque. Quantos anos você tem, Pikachu? Eu tenho... Eu falei, caraca! Eu falei, caraca! Eu falei, caraca! Eu falei, caraca! Foi logo cedo, mano! Poxa vida, menina! Eu já esqueci o nome dele. Esqueci o nome, a idade, o nome dele. Eu tenho 22 anos. 22? Eu tenho 21, eu tenho 21. Eu tenho 23. Eu sou um pouquinho mais velho. É, sei o pai. 46. Nossa! Passa 36 daqui, 10 dias. Poxa! É, obrigado, obrigado. É, então, a gente se conheceu... Na verdade, eu conheci o Pikachu já dos trampos e aí ele conheceu meu trampo na GR, né? Não foi isso? Foi. Foi na GR6. E aí, quando ele saiu de lá, ele me procurou pra fazer um trabalho que ele queria falar um pouco da história dele, o que ele passou. E aí a gente falou, vamos fazer. E tá aí na rua o trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Quase 500 mil views já. E explica como que é o seu trabalho também. Eu sou produtor musical, né? Produzo vários artistas. Agora estamos com o homem aqui, fazendo vários trabalhos comigo também. Agora vamos fazer um junto, né? Vamos. É, hoje a gente passa essa sua voz aí. Você não foge. Aí. Vai ter spoiler? Vai ter, né? Você já não decorou ainda? Não. Não. Então não vai ter spoiler, não. Mas eu tenho a música aqui. Mas que artista você já fez? Fala pra galera aí. Ah, pô. Cachu, cacheta, menor, bochecha, beleza, tapê. Fiz um monte. Ah, você é o cara, né? Mas esquece. Tem nem como misturar. São vários. Ótimo. Nossa, que top. É, tem bastante gente aí. E qual artista que você hoje falaram? Meu, eu queria muito fazer com esse artista. Vai ser minha realização. Produzir? Ah, tem vários, hein? Putz, você me pegou. Já fez com vários que você admira também, né? É, eu acho que o Gustavo Lima, eu queria fazer uma parada diferente com ele. Tenho vontade. Luan Santana, eu gosto. Eu vou ligar pro Gustavo aqui, né? Demorou? Vambora. Mas então, agora gringo tem um monte, né? Não, mas devagar. Você falou aquela história lá pra mim que vai acontecer, né? Vai. Que história? Vai acontecer. Estou boiando. Conta pra mim. Não, vai contar aqui? Não, tem uns gringos aí já na... Que isso? Na mente, no faro. Na reta. Que isso? Estamos acertando algumas coisas aí. Mas e... Como é que funciona? Como é que é o funk? Agora até o Pikachu pode contar um pouco mais. O Pikachu é melhor que eu. Conta como é que foi que você começou a sua história também, Pikachu. Como é que o Pikachu entrou no funk? Qual que foi a ideia? Pikachu? Então, mas foi o seguinte... Tá nervoso, gente. Pode contar. É que é só contar, mano. Pode contar, pode contar. Pode contar, gente. Tem tempo. Hoje é teu dia. Hoje é teu dia. A gente quer saber a sua história. Você já passou muita coisa, superação também. Quando tinha uns 14 anos, eu já ficava com vontade de ir ser MC, né? Aí eu era muito fã do Pedrinho. Aí um dia na escola os caras gravam um vídeo meu cantando. Aí eu fui, cantei. Aí postou os caras. Aí me chamaram. Aí eu chamei o mano DJ lá da KL lá. Ele falou, não, brota aqui, cola aqui. Aí meu pai, ele não... Tipo, ele não... Tava botando muita fé. Não tava botando muita fé. Não, ele não... Tipo, ele apoia, mas não... Não entende muito, né? É, ele não curte muito o funk, não. Mas aí eu saí de casa, fui pra KL. Com quantos anos isso? Com 14 anos. Caraca, novo. Caraca. 14 anos é cedo, hein, pai. Aí como minha mãe não queria se envolver, ninguém queria se envolver, aí eu fiquei com o empresário. Aí sabe, né? O cara passou a mão, passou a mão. Você perdeu muita grana. Nossa. Dava a contar, né? Caraca... Muita. Nossa, e você ficou quanto tempo com esse empresário aí? Fiquei uns... No mesmo momento do que eu tava no auge. Nossa, cara... Uns cinco anos direto, né? É. Por aí, né? Nossa. Eu era criancinha, mano. Aí ele... Aí o cara meteu... Ih, sério. Já era pra estar bem, já. Tô bem, tô com saúde, não. Tá graças a Deus. É o mais importante, mano. E como você conseguiu abrir os olhos com esse empresário aí? Então, aí chegou um amigo dele lá, chegou na produtora lá, aí começou a trabalhar comigo, né? Aí o cara falou, mano, ele tá te roubando, mano. Quer que eu te tire daqui, mano? Eu tenho prova, meus caralhos. Aí o cara falou, não, demorou. Você me dá 15%, tiozão. Falei, dou. Aí ele falou, não, então vamos meter marcha daqui, aí... Pá, pum. Foi embora. Conseguimos sair do empresário lá, aí eu estourei a vai e toma. Vai e toma, só gostoso. Essa daí é de lê, né? Essa daí eu escutava até com a minha avó, né, mano? Que isso? Que isso, irmão. Não, mas a avó ouvi isso aí? Pois, minha avó, eu colocava. Ela tinha que escutar. É, oxe. Esquece, viu? Mas já era... Eu voltei na escola? Aí ganhava uns 30 mil por semana, assim, tirava, assim. Aí nunca fiquei com a minha família, sabe, mano? Só com os amigos da onça, que hoje não tem amigo, né? Aí morei no Morumbi, aluguei apartamento, gastei, gastei. Aí depois o Rodrigo da GR me comprou. Aí eu fui para a GR6 e depois peguei o câncer. Como que foi essa fase do câncer? Ah, essas tatuagens na cara aqui, eu fiz porque eu achei que eu ia embarcar. O Catra tinha morrido, eu falei, não, já sou o próximo, já. Não, tem muito chão, irmão. É, não, não. Eu sei que é Deus, né, porque o negócio foi difícil, né? Tá sendo difícil ainda. É, mas como você descobriu, como é que você... Então, eu fui fazer um show, tipo, os caras da GR, falar o papo reto aqui, vamos mandar o papo reto? Poxa, manda o papo reto agora. Vamos mandar o papo reto agora. Os caras da GR, é assim, os caras, tipo, achavam que era droga. Tipo, falavam, mano, ele tá usando muita droga, os caras queriam me internar na clínica. Falou, vamos fazer um bagulho com ele, pá, colocar ele na clínica, pra ele ficar bem. Aí ninguém sabia, aí mandou pra Manaus, eu fui viajar assim, ó. Nossa. Fui viajar assim, os caras mesmo assim fizeram eu viajar, eu e o Pedrinho. Tem até um show na internet. Aí o Pedrinho, aí chegou lá e eu até vacuei no palco. Você postou esses dias, né? Nossa, sério. É, o bagulho é sério, mano. O bagulho é... Caramba, a gente ri porque você tá contando em gostar, Marcelo. Não, não, pode ir, pode ir, mano. Até, aí os caras acham que eu tava zoando, mano. Aí chegou lá, aí o Pedrinho pulou no palco, aí me tiraram do palco, me levaram pro hotel. Aí depois minha mãe falou, não, vou internar ele não, isso não é causa de droga não, isso aí é... Vai no hospital. Alguma coisa errada. Aí chegou no hospital, aí minha mãe falou, quero uma tomografia da cabeça dele. Aí o médico falou, não, isso aí deve ser estresse. Minha mãe, não, quero uma tomografia da cabeça. Aí na hora que fez o negócio, por duas horas, já veio os médicos já, já colocou aquele negócio verde em mim. Aí já subiu pra cirurgia. Foi fazer na hora a cirurgia. Aham, na hora. Tinha um líquido ali falando, não sei nem como é que ele tá falando, que ele tá conversando. Aí o médico falou pra ele, ó, você tem quantos filhos? Caso de vida ou morte, fica em oração aí, que eu não sei. Aí eu já acordei entubado já. É louco. Nossa. Mas, e... Qual foi a cirurgia? Desculpa, eu te cortei, eu queria perguntar. Não, mas tipo, então era, os médicos já falavam que... Que não tinha chance. Ou saía cego, ou saía sem vida, ou saía com vida cego. Eu ia perder a visão. Aí saí enxergando, essa vista aqui, eu enxergo os 50% só dessa aqui, ó. Ah, entendeu. Tipo, quando eu abro o olho assim, ó, ela dá até uma... Ela anda assim, entendeu? Ah, entendeu. Aí eu perdi essa visão aqui, aí depois... Mas aí... Conseguiu superar. Oi? Conseguiu superar, né? Consegui superar, fiz quimioterapia, radioterapia. E hoje como que tá? Tá tratando ainda? Não, aí hoje eu venci, tô bem. Já venceu. Zerado, zerado. Tô. Nossa, que bênção, que milagre, né? Porque... E aí você ficou um tempo fora do funk, obviamente por causa disso. Foi. E aí, quando você já se recuperou, você já voltou? Como é que... Aí você falou, não, vou voltar pro funk, eu vou parar. Qual que você quis dizer? Não. Assim que eu saí da... Da... Da cirurgia. Não, do... 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 Como é que fala mesmo isso aí? Entubado. É, da entubação. Na outra semana eu já fui pros bailes já. Os caras já botaram pra trabalhar, cara. É. É o fantoche da indústria. É isso mesmo. Essa é a indústria podre que a gente tem hoje. É isso aí. Entendeu? Isso aí é podridão, isso aí. Eu falo sem medo. Se alguém tiver algum problema, pode resolver comigo. É a podridão da indústria que acha que o artista tem que ser o fantoche... Isso não é só GR6, não. É todo mundo, mano. É, sim. Todo mundo. O artista tem que ser o fantoche dos caras. É o dinheiro, em primeiro lugar. Saúde do cara que se dane. Sim. Você tem a GR porque ele trabalhou lá. Mas isso não é só lá, não. É, foda. Todo lugar. Falar nisso, qual foi o maior perrengue que você passou, assim, com os caras, assim, por trás, o bastidor e tudo. É, com o funk. Qual que foi? Além de ser roubado, né? É, fora isso. Tipo assim... Isso aí, né? Isso é o pior, né, velho? É. O roubado. Hoje é assim, vou explicar pra vocês, né? Passa a visão mesmo, não vou ficar fingindo que tá bom, não. Porque tem muita gente que quer tá onde você tá hoje. É, tem muita gente que acompanha, acredita que o funk é mil maravilhas. Mas acho que chegou fácil lá, e não é assim. Não, então. Será que quem quer tá onde ele tá, tem condições de passar o que ele passou? Sim. O que eu passei? É, é muito louco. Então, porque a galera acredita que o funk... Ninguém mostra tristeza, todo mundo mostra alegria. Exatamente. Com condição, os caras comprando carro. Então, você que vive, você fala, mano, conta pra quem quer. Você fala assim, cara, não é assim, não. Você vai chegar, vai estourar uma música, no outro dia você vai comprar casa, carro, né? Não. Os caras acham que a vida é... Como é que foi as dificuldades aí nos bastidores? Assim, de trampo, assim, tu fala, caraca, mano. Não dormia, fica uma semana sem dormir, era trampo, trampo, precisava ir de lá. Comigo foi muito rápido, né? Aconteceu muito rápido as coisas, né? Muito novo também. É, muito novo, né, mano? 14 anos, cara. Vai, toma, agora que já estourou. Como é que ficou o psicológico? Porque ele dá com a fama muito rápido assim também. Você acha que... E os amigos, os parceiros de verdade, chegou junto, né? Pra tentar sempre entongar alguma coisa. É foda, mano. Chega a nada, né, Ficachu? Chega a nada. Quando você mais espera que as pessoas venham te ajudar em alguma coisa, é onde elas desaparecem. Principalmente nessa parte, né? Quando ele passou por esse problema aí, todo mundo se afastou, né? A galera geralmente some, né? Se afastaram muito? Você perdeu muitos amigos? Perdi. É, fato, né? Mas ele não perdeu porque ele não tinha, né? A morração... Não, não, isso, isso. Isso, ele tinha falsos amigos. Sim, mas o seu psicológico, pra lidar com a fama, como que foi? Tipo, foi difícil. É que eu nunca fiquei com a minha família, sabe? Nunca, tipo, ficava assim com a minha família. Aí hoje, tipo... Tipo, eu tinha dinheiro, mas não ficava com a família. Hoje eu não tô muito bem e hoje eu tô com a minha família, entendeu? Então acho que eu tô no melhor lugar. É isso mesmo, realmente. Tudo é uma lição, né? Às vezes a gente já dá valor a quem realmente tá ali do nosso lado, né? Sim, totalmente. É verdade. É foda, velho. Esse bagulho é de funk, é complicado. É a reconstrução dele, né? Porque ele é um artista que não tem pouca história, né? Não. Tá uma bagagem, né? E muita gente... Cadê? A Bruna Cristina comentou aqui. Eu não sabia da história dele. Caraca. E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Não, acho que é... O cara é MC, pô, pá, pô, mas não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que acontece. É, não. Essa é a fita, né, mano? E você, Hunter? As dificuldades aí da trajetória? Eu passei várias coisas também assim no começo, inclusive, porque... Eu venho do pagode, né? Eu não venho do funk. Ah, é? Nem eu sabia. É, nem a gente convive contigo, hein? É, então. Fiz parte de um grupo muito conhecido na época dos anos 90 e 2000, que era o Bala Bombom de Chocolate. Que legal, ó. É. Pô, a gente teve uma história muito bonita, né? O grupo mais antigo, depois eu cheguei. A gente teve uma história muito legal, assim. Eu, pô, a mesma coisa, eu fui roubado muito, assim. Sério? Muito. Muito. De empresário levar milhões, assim. De a gente achar que tá tudo no barulho. Mas como, assim? Tipo, não fazia ideia? Não sabia? Como que... Ah, tem várias formas. Tem o lance do cara... Às vezes o cara... Falar que seu show é 10 mil e vender a 30. Ah, entendeu, entendeu. Entendeu? E ainda tirar a parte dele dos 10. Ah. Foda. Entendeu. É isso aí. É isso aí. Só que mais tem, mano. Pode cavucar e vocês vão achar. Nossa. Acho que a Mirella passou por isso também, né? Ela falou. Eu vi lá uma entrevista que ela falou. Então, assim. E sem falar também dos direitos autorais, que muita gente leva com muita coisa. Tem um monte de coisa aí que... Se você for investigar... Mas o que você acha o baque, assim, maior que você já passou na sua carreira? Foi no pagode. Foi onde eu tava bem... Bem, assim, financeiramente legal também. Construindo uma coisa legal e aí perdi tudo. Tudo por causa disso, de o cara vir e passar a pena. Eu assinei um contrato sem ler. Você confia no cara, né? Já fez isso pro cachorro? Assinei um contrato sem ler. Fala aí, Bíblia. Só dá a caneta, né? Só a caneta. Tá ótimo. É o lance de você confiar nas pessoas. Você não imagina que o cara que tá viajando com você, que tá ferrando na tua casa, que tá comendo na tua mesa, que tá dando beijo no rosto da tua mãe, chamando sua mãe de mãe, que vai te roubar. É, lógico. Você assina, pô. O cara é meu parceiro. Aí, quando você menos espera, é onde o cara te leva uma boa parte da tua construção de vida aí, entendeu? Ele passou por isso, eu passei. E depois do pagode, você veio pro funk, correto? Ah, não. Fiz muita coisa. Trabalhei com vários artistas. Trabalhei com o Emicida, trabalhei com o Charlie Brown Jr. Trabalhei com uma porrada de artistas, assim. Com produção, né? E, tipo, você saiu de vários... Você saiu do pagode, foi pra... Várias vertentes, é. Várias vertentes. É. Como te fez chegar no funk, assim? Você falou, ah, eu vou testar... Ou você sempre gostou, você gostava de... Cara, foi do nada. Foi pra ajudar um brother que ele queria produzir umas coisas e ele não tinha como fazer, não tinha uma direção. E eu falei, ah, vou ajudar ele. Vou tentar aprender pra produzir, pra ajudar, que ele não tinha uma condição e tal. E aí, comecei a pegar gosto pela parada. O funk, você tem que viver o funk, né? Não adianta você chegar e achar que você vai... Cair de paraquedas. Falei, vai cair, eu vou estourar amanhã, não é assim? Você tem que viver o funk. O movimento é uma... O funk é uma vivência. E vocês se inspiraram em alguém? Pedrinho, né? Pedrinho, né? Ah, eu no Pedrinho, né? Eu no funk, ninguém. Ninguém. Foi a minha bagagem de... De anos, né? De vida, de musical que me trouxe... Me trouxe até aqui, assim. Então... Porque eu já venho de outros lugares, então... Não tive uma referência assim. Eu gosto de vários produtores, gosto de todos, aliás. Acho que a gente tem que absorver o que cada um oferece ali, né? Cada um tem de melhor. Gosto do Jorginho, gosto do Pereira. Gosto de vários. Do GM. Então, até mandar um salve para ele, para os caras. Então, eu... E aí, eu fui juntando as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e me tornei o que eu sou hoje, tá ligado? Como produtor e tal. E não paro por aí. E como é que funciona? Se eu quero fazer uma música com você, como é que funciona? Aí você tem que entrar em contato no Instagram. Qual que é o teu Instagram? Hã? DJ Hunter Oficial. DJ Hunter Oficial. E aí você manda um direct, eu te encaminho para a produção que vai... Que vai te receber lá no WhatsApp e vai te passar todos os... Os artefatos. Não é muito caro não, viu? Já adianto. É, né? Dá para vender o carro, né? Dá. Dá para vender. Ah, então, mas é isso, cara. E fora isso, tipo, do funk, assim, que você... Acho que você aprendeu mais com o funk, assim. O que você acha que te ensinou? Ah, você diz o movimento? É, o que o funk trouxe para você? Você falou assim, caraca, isso eu aprendi com o funk. Para os dois, né? É, tanto para os dois. Responde você primeiro. O que você aprendeu com o funk, assim? Lealdade, sei lá. Ou muita... Descobrir muita verdade do que você achava que era. É verdade. E aí, tu, Hunter? Cara, eu aprendi que você não pode confiar nas pessoas 100%. Sim. 100%. Então, teve vários caras que tu achou que ia ser o... Vários. Teu parceiro e tirou. Tem um monte, tem um monte. E como é que vai ser a música nova? É, vocês tem... É. Tem música vindo aí, né? Então, o Pikachu, a gente fez Adeus É Bom Sempre. Deu certo, né? Hã? Deu certo, né? Deu certo, né? Ah, está andando, né? Agora, o canal... Inclusive, até preciso agradecer o Pikachu de ter acreditado nessa música, porque o canal era um embriãozinho, assim. Ainda é. A gente tinha o quê? 200 inscritos? 300 inscritos, né? 200. Mas aí, bateu 500 mil no canal de 200 inscritos. Está batendo. Aí, a gente está com quase 10 mil inscritos. Só com essa música do Pikachu. Temos outros trabalhos também que ajudaram, mas esse foi o principal trabalho que fez o canal crescer. Graças ao Pikachu, o que ele acreditou. Qual música que você fez que mais te marcou, Pikachu? Tava no Fluxo. Avistei a novinha no grau? É. Tava no Fluxo. Certo. Como é que é, Cataí? Tava no Fluxo. Avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer. Pau, pau, pau. Ela quer pau. Você estourou? Pau, pau, pau. Ela quer pau. Você estourou, filho. Você quer lenda, irmão. Tem que respeitar esse cara aqui. E hoje, você é amigo do Pedrinho ainda? Hoje eu sou, né? Mas como eu saí da empresa, agora não. Dá um quebra, né? É, não sei. Nós é amigo ainda. Sim. Você dá uma distanciadinha, Bá. O Tato fica meio limitado por conta da agenda dele, do Pedrinho também. Tudo mais. Mas o que acontece nas produtoras, cara? Não é... Os artistas não viram inimigos, né? As pessoas têm maneira de falar. Saiu, não fala mais... Não é isso. É que as empresas têm políticas que, às vezes... Por exemplo, eu não posso produzir mais a GR6. Entendeu? Sim. Entendeu? Os caras me devem, não me pagaram. Precisa me pagar o que me devem, né? E... É. Precisa me pagar. Porque, né? Eu trabalhei, eu preciso receber. Meu Deus do céu, mano. Precisa me pagar. É o justo, né? Se você trabalha, você vai receber, né? Ah, não. Isso é o correto. Não, o correto não. Os caras sabem o que me devem, os caras sabem o que tem que me pagar. Mas tá tudo certo. Gosto, tenho vários amigos lá dentro. Isso não tem nada a ver com a minha relação com as pessoas. É profissional. Tem que saber separar isso. Sim. Ah, então, por favor, me pague. É... Tem alguém que pode pagar, também. É, tem que pagar. E aí, as pessoas acham que os artistas viram inimigos, não é isso? É que, de uma certa forma, você passa a ter menos contato com os artistas. E aí, isso te atasta um pouquinho dessas pessoas. Mas, cara, se você encontra, o carinho e o respeito é o mesmo, mano. Mas você já teve alguma desavença com alguém, assim? Não. Não. E você, Pikachu? Já deu uma tretadinha com alguém? Vixe. Vixe, vixe é mais de um, tá ligado? Quando ele fala vixe, vixe é mais de um, né? Assim, tretar, tretar assim mesmo. Não, não, uns quatro só. Uns cinco. Ai, cara. Assim, eu sou tretado, assim, mesmo assim, tipo, com o Gugu lá, dos 4M, entendeu? Porque quando eu peguei o bagulho lá, eu fiz uma fogueira com as roupas dos 4M, entendeu? Fiz uma fogueira. Como assim? Tipo assim, tipo, meu guarda-roupa tava cheio. Tu queimou os bagulhos? Queimei tudo, tudo, tudo. Por quê? Fiquei triste. Por que triste? Fiz uma fogueira com a roupa. Ficou triste com o quê? O que que aconteceu, Pikachu? Vou comer um lanche. Come, gente. Fica à vontade. A conversa ficou boa, a conversa ficou boa. Então, eu fiz uma... Porque eu já tinha pegado o câncer, né? Aí, os caras, tipo, ficavam falando os bagulhos, que eu ficava usando droga, droga e droga, e tudo era isso, mano. Aí, eu fiquei bravo, mano. Eu fiquei revoltado, mano. E eu morava num apartamento lá ainda do Gugu, não tinha... Eu morava de aluguel lá. Aí, depois que eu fiz essa fogueira assim, os caras já... Cortou? Não, já, tipo, um mês pra você sair daí, entendeu? Graças a Deus, eu tenho minha casa hoje. Mas o bagulho foi louco, mano. Você fez a fogueira com as roupas do Gugu. Do Gugu. Dos 4M. Mas o que que são os 4M? Acho que é mulher, money e maconha. É, tá tudo certo. Mais um aí. É 5M? Música. É música? Não. Mulher, música, maconha, money, né? Faltar um. Mulher, música, maconha e money. É 4, é? Não. É isso aí. Não, a marca, né? É. Ah, entendi. E eles ficaram putos com você, logicamente. Lógico. Só queimou as roupas. Só queimou as roupas. Que louco, velho. E você conseguiu comprar sua casa hoje? Não, eu já tinha minha casa já. Ah, sim. Mas eu gastei muito dinheiro, né, gente? Morava no flat lá, no Santana, lá, depois que eu entrei na G.E. E gastava 30 mil por mês de comida. Porque geral colava lá. Ah, os parceiros, né? Os parceiros. É. Os cachorrão. É. Os parceiros. Mas é muita mulher mesmo, assim, nos clipes, essas coisas. Como é que funciona? É, mais pra você. Sua mãe aí, velho. Não, não é pra mim. Eu só quero saber. Pros caras. É isso aí. É. O que você tá querendo saber de mulher no fã? Não, essa aqui é uma dúvida. Eu não vou no fã. Olha a treta. DRD. DRD. Não, mas é porque... A gente deu uma bem no ver. Só mulher aí. Não, mas não tô perguntando. Não, é muita mulher mesmo. Tem, cara. Todo movimento tem. Até porque o 4M tem mulher no meio. É que o funk, de uma certa forma, expõe mais. Né? Clipe. Sexualidade. É, mas todos os gêneros têm mulher, mano. Têm mulher de todas as formas. Eu acho que... É, ué. É. Você... Tratar com objeto é o que é o problema, né? Aí é que você tem que filtrar isso, senão... Você quer casar, ter filho? Eu quero. Como que tá o coração aí? Mas tem alguém ou tá de boa? Tá... Tá devagar, hein? Tá devagar? A gente vai fazer uma brincadeira com ele e ele vai arrumar uma hoje, né? É verdade. A gente vai brincar daquela do... Qual que vocês acham melhor? Comenta aí. É pega, pensa ou passa ou beija, casa ou mata? Tem esse... Que é a mesma coisa, na verdade. É que matar é sacanagem. Matar é sacanagem, né? É. Beija, casa ou mata? Pega, pensa ou passa, então, né? Esse é melhor. Tem esse aí. Vão mandando os nomes aí no chat que a gente vai vendo também. Fica de olho aí pra gente... Pra gente fazer o... Pega, pensa ou passa, né? E qual é o seu plano pra 2022? Qual que você tem na sua mente? Cara, tenho bastante coisa pra fazer. Vou inaugurar um talk show. Que chique! É, bastante gente aí. Vai convidar? Claro. Tá maluco. Que não, né? Obrigado. Como não? Vocês são meus amigos. Se eu não puder levar meus amigos em primeiro lugar, eu não tô preocupado com se o cara é artista ou não. São pessoas que eu admiro. Vocês são meus amigos, né? Tem a Mari também que vai, Mari Cavilha. É, você fez e lançou a música dela. É, a Mari agora virou cantor, hein? Como é que é a música? Canta uma palinha aí também. Como é que é? Como é? Você fura uma, duas... Se ela marca um rolê, você não pode dar pra trás. Se ela marca um rolê, você não pode dar pra trás. Você fura uma, duas... E ela não quer mais. Você fura uma, duas... E ela não quer mais. Aí a Mari no final. Dá preferência pra esse vídeo. É, isso aí sai de uma zoeira. Conta a história dessa música aí pra gente. Cara, a gente tinha um rolê marcado pra fazer. E aí, pô, o rolê era... 10 mil reais o rolê de 6 pessoas. Mentira, né? Tudo isso. Era quase isso. E aí eu falei, caraca, vai gastar essa bala no seu rolê. Eu falei, ó, tem um show do parceiro ali que é uma parada, só que de graça. Vamos? Ela falou, ah, meu, pô, já marquei lá. Já dei o sinal. Né? Dá preferência pra gente. Aí vai começar a brincadeira, né? Eu falei, eu tenho que fazer uma música que saia. Porque ela foi meio carente, né? Eu tive que dar uma musicalizada. E os seus planos, Pikachu, pro ano que vem? Eu tenho uma música que vai sair agora, dia 16. Você tem uma palinha pra dar pra gente? Qual que é? Solta. Solta. Problemática, essa dá trabalho. Ai, ai, ai. Essa mina é louca, louca tá demais. Olha o que ela faz. Alguém aí breca essa moça. Você tem que ver ela causando no rolê. É só beber que já fica toda assanhada. Mas nunca vi ela dando PT. Entrou na brisa e só quer dança pelada. Tira a blusinha, dá uma rodadinha. Sobe na mesa e dá palinha de calcinha. Pesado, vai. Ai, ai, ai. Essa gata vai. Ai, ai, ai. No chão ela vai. Ai, ai, ai. Gostosa demais. Ai, ai, ai. Essa dá trabalho demais. Ficou chave, pai. Essa é o DJ Hunter? Não, essa quem produziu essa? Essa foi o DJ Chulo. Top. Ficou top também, mano. Uau. Chileira. Arrasou. O que a gente vai fazer... Acho que eu mandei pra você, né, Pikachu? Deixa eu só pôr pra galera ouvir aqui. Pikachu tá vindo como? Vai ter direito aqui, não? Não, não, porque não tá no YouTube aí, né? Não. É, fi. Mas o Pikachu tá vindo forte ano que vem, mano. Esquece. É isso. E aí, além dessas músicas, o que você tem mais em mente, Pikachu, pro ano que vem? Você tem alguma produtora? Profissionalmente ou pessoalmente? Ah, eu tenho um parceiro meu que me ajuda, né? Porque tem uma produtora, Vitura Hugo e Vendes. Aí nós tá junto, né? Sim, entendeu. Juninho, né? É, o Juninho. O Juninho, parceiro. E você tava viajando agora, fazendo uns trampos também, né? Tava. Irada, é isso aí mesmo. Tava onde? Marabá. Onde que fica? Onde que fica? Belém do Pará. Perto do Belém do Pará, eu acho. Marabá. Pertinho. Foi fazer o quê? Lá, show? É. Top. E esse ano, tem show ainda? O que que você... Tem no Réveillon, lá em Uberlândia. Ó, estourado, filho. É, Réveillon, tamo trabalhando também. Onde você vai? O Bobal não era o Camboriú. Vocês não vão, não é mais, né? É, né? Não conseguiu a casa pra nós? Não deu preferência pra gente? Não deu preferência pra gente? Ó, essa aqui é a música. A música do cachorro. Vamos ver se vai. Ele entra no refrão, não tem a voz dele ainda. Ela gosta de festa, de beijo na boca. Geral fala que essa mina é louca. Dá pros bales só com pouca roupa. Dá um flash na polpa. Elegante, gostosa, adoro o perigo. Na bolsa, a fragrância que chama os bandidos. Se tenta o romance, ela tira a pedida. Se tenta o seu coração que só for todo dia. Ficou boa, Celso também. Que Dom 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 ficou gostosinha. É. Ficou boa, papai. Mandar o passinho, velho. Tem que fazer a coreografia do TikTok. A parte chega da Pikachu. É. Don, 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 don. Tô chato. Você vai soltar quando? Depois que ele... É, depois que ele mandar a voz. Depois que ele passar a voz, aí a gente vai fazer um planejamento, né? Pode soltar por soltar. Não fazer um clipe bem feito. Tô com o homem, tem que respeitar. Como é que é pra fazer os clipes? Como é que funciona aí? Tipo, você que escolhe o lugar, você que escolhe a galera, o elenco, tem uma produtora que faz isso, é só, ah, beleza. Como é que funciona aí essa parte dos clipes? Que a gente vê tudo bonito. Quando eu tava na Gera, era produtora, né? Ela fazia tudo. É, eu só chegava lá e gravava. Ah, entendeu. E agora? Agora é a gente pela gente mesmo. Aí vocês contratam a galera, tem que pagar cachê? É, contratam o pessoal da filmagem, o diretor, né? Que vai fazer a filmagem, provavelmente ele leva alguém que ajuda na produção dele. E aí se você quiser alguma coisa à parte, você paga aluguel de alguma... Uma alocação de alguma casa, algum lugar. Ah, sim. E aí solta sempre no YouTube? Sempre no YouTube. E o áudio você faz a distribuição nas lojas, nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, enfim. Inclusive, nosso podcast tá disponível em todas as plataformas digitais também. Aí, ó, tá estourado, né? Gente, dou um pausezinho aqui na nossa entrevista maravilhosa, porque eu preciso falar de quem? BMG! Porque quem tá assistindo, tem gente que ainda não... Ah, então fala de novo aí pra galera se informar. É, tem gente que é possível, que ainda não abriu sua conta. Gente, é muito simples você abrir sua conta no Banco BMG. É de graça, você não paga nada, 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 tá? É só se aproximar ao celular, QR Code na tela, link na descrição aqui do vídeo também. E você abre sua conta totalmente de graça. Chega um cartão de crédito na sua casa, com limite muito bom. O Alex pediu um. Ganhei 10 anos, você falou já? É, ganha 10 contos só de abrir a conta. Pede pra avó, pro vô, pro tio, aí já ganhou 50 contos. Exatamente, é muito bom. Então, ó, não perde sua oportunidade. O cartão, ele não tem taxa, não tem tarifa, é tudo maravilhoso. O cartão virtual também, internacional. Você não tem limite de saque, não paga taxa pra Pix, essas coisas. Então, assim, é perfeito, maravilhoso. Então, não perde sua oportunidade. QR Code na tela, link na descrição aqui do vídeo também, né? Você já interculpa a galera? Ah, minha família, quase todo mundo já manda todo o link no WhatsApp. Tô esperando bastante. Minha mãe, meu Deus, liberou o limite muito bom pra mim. Como assim? Eu fiquei até com medo, velho. Ó, toma cuidado, que cartão de crédito é uma bola de neve. Vocês têm cartão de crédito? Vocês usam muito cartão de crédito, Hunter e Pikachu? Usa? Pikachu estoura o cartão de crédito. Naquela época lá do... Eu uso, mas bem pouco, assim. Naquela época dos 30 mil lá, o cartão de crédito vinha... Não, aí não era no cartão, não era no dinheiro. Era na vista. Era na vista. Melhor assim, né? Qual que foi a coisa mais cara que você já comprou, Pikachu? Assim, que você falou, meu Deus, não acredito. Que eu gastei dinheiro nisso. Nossa. Comprei um dia 10 mil de skunk. De quê? Que que é isso? Mas vem que você não sabe. Finge que tu não sabe. Ah, você não sabia. Entendi, entendi. Eu não sabia esse bagulho. Sério mesmo? 10 mil? 10 mil de skunk. Um quilo. Sabe o que é skunk, não? Skunk? Já entendi, já. Já entendi. Já entendi. 10 mil de skunk. Eu achei que ele ia falar um tênis, mano. É, um tênis. Eu tinha 10 mil roupa. O cara vinha uma boca de skunk. 10 mil é foda. Caralho, 10 mil. E você, Rondon? Mas o caro que eu comprei... 10 mil de skunk. Hã? Fralda. Fralda. O carro, né? É, o carro é caro. É, o carro é caro, é honra. É, cara, e 10 mil. E você, Rondon? Ah, eu só comprei um tênis de mil mesmo, tá bom. Ah, fala a verdade. Foi mesmo. Mil e... Não, é mil? Foi mil, né? Acho que foi mil. É, não compro muita coisa, não. Os caras falaram... Os caras falaram que o... O Justin Bieber falou... O que você comprou, a primeira coisa? Falou, um avião. Nossa. E o eleição do outro. Um jato também. Um jatinho, um avião. O que você comprou? Eu? É, o que você comprou? Meu apartamento. Ah, não, não, não. Sem ser um imóvel? É, tipo, outra coisa. Meu carro. Também não? Não, tipo... Qual que era? Evoke? É, já tive Evoke. Eu tô com áudio agora. Bela troca, hein? Que Evoke dá um problema. Mesmo preço, na verdade, os dois. Tá, mesmo preço. Só que o áudio é bem mais econômico e... Bem mais econômico. Acho que as Pandora, né? É, Pandora, eu acho. Eu não gasto muito, não. Roupa, tênis, essas coisas, não. Tu parceria também, né? É, arroba também. Blogueira, né? É, pessoal, solta os arroba aí pra galera. Todo dia em casa chegou uma caixa. Todo dia. Eu deixo todo dia lá no porteiro. Não, porque eu me arrependi, entendeu? Ah, não, não. Você se arrependeu. O que você comprou e você não se arrependeu? Você... Não, é que eu... Tome 10 mil, cara, hein? Você guardou isso? É. Tava indo em bar da cama? Qual que é? O cara empilhou as pacoteiras de skunk. Cachoezica. Tá, e que você gostou, que você tenha comprado, tenha... Gastou uma grana. Gastei uma grana nisso. É que eu nunca comprei nada, só saía curtindo, sabe, assim, achando que... Bebida, gastava comida. É, a vida, achando que é... Então, que o dinheiro ia acabar, né? Qual foi o dinheiro que você já me gastou numa noite, assim, com os moleques no rolê, pá? Falei, gastei esse... Era no flat mesmo onde eu morava, os caras colavam lá, todo mundo colava lá. Aí, tipo, eu falava, pode pegar, pega aí, pede aí, pede aí, pede aí, pede aí. Às vezes eu viajava, deixava os moleques lá, ficava lá, só assinar, só assinar, assinar. E quando você ficou com problema, quanto do flat foi lá te ver? Oi? Quando você ficou com problema lá, que você passou por essa dificuldade, quantas pessoas estavam lá no flat e foi te ver lá? É... É foda, é só os amigos, né? Mas gastava muito? Tipo... Muito, muito, gastei muito dinheiro, muito... Tipo, muito. Não dá pra faltar. E nem era com a minha família ainda, era com os outros, entendeu? É, esse é o problema. Esse é o problema. É. Mas... Mas eu acho assim, né? Se fosse pra Deus me levar, eu já tinha levado... Sim. No dia que falou que eu ia... Acho que eu tenho alguma coisa pra fazer aqui ainda, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, você sente que recebeu uma segunda chance de vida? Como que você tá encarando a vida agora, depois dessa fase? Tipo, eu tô um pouquinho... Tô um pouco... Como é que é? Deprimido um pouco, sabe? Tipo, chateado assim, angustiado. Mas eu... Eu vou vencer. Mas você tem que ficar feliz, porque você passou por um milagre, né? Uma segunda chance de vida, que não era nem pra você estar aqui, como você mesmo falou. Então você tem que estar felizão aí, curtindo a vida, né? De uma forma mais saudável agora, com a cabeça no lugar. Isso. E... Mais centrado, né? Na sua família, nas pessoas que são de verdade. Se você soubesse o quanto você é importante pras pessoas, mano... É verdade. É. Quanto você é gigante. Não tô falando de artista, não. Porque artista tem isso aí discutido. Mas você, como pessoa, você é gigante. Você faz bem quando você tá com as pessoas, as pessoas se sentem bem. Eu tô bem, tá aqui com você. Eu sei, cozão. Você sabe do que eu tô falando, né? Você é cozão. É isso aí. Tem que estar sorrindo por causa disso, mano. É isso aí. Você é importante, mano. Hoje ele chegou aqui embaixo, mano. Os caras já foram tirar foto com ele, não foi? Ah, é? É que o que eu quero passar pro povo... Não é tristeza, não é nada... É que eu tinha dinheiro e não ficava com a família. E hoje eu tô com a minha família, entendeu? Um bagulho muito louco, mano. Mas a vida dá voltas lá em cima. A vida dá voltas, entendeu? A vida é uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, depois você tá lá embaixo. Mas hoje ele tá no melhor lugar também, né? Exatamente. O importante é que você aprendeu, que você tem agora os que estão do seu lado, que é a sua família, né? E você tem que olhar pra frente, pra cima mesmo e falar, olha, tive uma segunda chance, é isso aí, né? Talvez naquela época você não tava preparado pra ganhar dinheiro. É verdade. E hoje você tem sua família pra te apoiar, entendeu? Fica em paz que você é gigante. E você vai ter muita coisa boa pra fazer, mano. Com certeza, com certeza. Você vai aprender de mim, você sabe que eu vou te... Tá sempre com você. Não, e ano que vem vai vir várias músicas por aí, tu vai ver que esses 30 vai virar 60, mas você vai... Estou chorado. E o melhor você vai estar com a sua família agora. Vai estar no bolso certo. É isso aí. Tem que estar feliz, cara. Verdade. Aí você vai lembrar e fala, ó, eu fui lá no podcast da Gabi, olha como é que eu tava, agora eu tô melhor, entendeu? É isso, cara. É isso, esquece. Então fica tranquilo, é só uma fase, né? Tudo é uma fase, mano. Exatamente. Você passou pela pior delas, né? Porra, cara, você teve o câncer e você foi curado. Você tem noção? É, esse é o bate. Você tem noção disso? Que era pra você ter morrido e hoje você tá aqui, era pra você perder a visão, entendeu? É. Tipo assim, cara. E hoje ele tá fazendo o que ele mais gosta, que é cantar, cara. Exato, exato. Vai lançar a música boa aí agora. Tem o seu sobrinho, né, que você cita na música, né? É. Ah, é? Qual que é o nome do seu sobrinho? Cauã. Cauã? Ai, que fofo. Quanto tempo ele tem? Ele tem cinco anos. Cinco anos. E ele gosta da música também, tudo. Gosta. É isso, mano. Que top. A música que a gente fez, a última que saiu dele, foi essa, ele fala da família, ele fala sobre isso. De você ter a família junto quando você mais precisa, né? Sim. Que é o que sobra. É verdade, é verdade. Não, mas hoje ele tá bem, hoje ele tá no lugar. Mas eu também já tive muitas experiências assim também, né? Você também, né? Com amizades. Ixi, direto, filho. Pra depois a gente só aprender. Agora eu vou dar um de entrevistador aqui agora. Misericó. Tchau, gente. Como que você lida com as críticas? Porque assim, a gente que é figura pública, a gente tá expulso o tempo todo. A gente tá na internet, a gente tá fazendo trabalho com pessoas o tempo todo. Então assim, como que você lida com as críticas? Ah, eu não lido. É difícil. Eu não lido, eu não sei. Estamos vivendo até hoje. Brincadeira. Mas olha, eu já passei por muita coisa difícil demais. Que eu também já pensei em desistir de tudo. Falei, não quero mais. Eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. Cansei de me expor. Cansei da internet e tudo mais. Só que, quando eu aprendi que eu não devo viver pra tentar agradar as pessoas. Não devo viver de acordo com o que as pessoas querem que eu seja. Eu vou dar um exemplo besta. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu fui pro evento, tipo, com vestido chique e tal, não sei o que. E todo mundo ficou, nossa, você vai de tênis. E eu coloquei o vestido em tênis. Porque eu quis usar tênis. Mas é o que você tava afim de fazer. Exato. Se fosse antes, eu não ia colocar o tênis. Porque todo mundo ficou falando, coloca salto, coloca salto, coloca salto. Tá, com salto ia ficar legal, mas eu quis colocar o tênis. Então é isso. Um exemplo bobo, tá? Então, a partir do momento que você para de olhar, porque as pessoas estão pensando e começam a se entender, se enxergar e ser você, quem gostar de você vai estar ali, por quem você é. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Quem gostar de mim vai estar aqui pelo que eu sou. Não pelo que eu tô tentando ser uma pessoa que as pessoas querem que eu seja. Exato. Meio complexo, não deu pra entender, né? Mas assim, eu também penso que uma pessoa que para o tempo. Ah, vou criticar o Hunter ou o MC Pikachu. O tempo que ele tá criticando vocês ou a gente, o que ele tá agregando na vida dele? Deixa eu aprender uma coisa. Mas eu falo isso pras pessoas. As pessoas criticam você, criticam outras pessoas que a gente sabe, que a gente vive, a gente convive, a gente sabe o que acontece, a gente conversa. É um recadinho pras pessoas que criticam. Vocês não conhecem as pessoas, cara. Então assim, a internet, ela é uma arma na cabeça das pessoas. Então assim, pensa bem antes de apertar o gatilho. Porque às vezes você pode matar alguém e não sabe. Então assim, antes de você digitar lá alguma coisa pra pessoa, pensa bem antes de fazer isso, porque isso magoa. E você coloca no lugar, né? Se fosse com você, você não ia gostar. Você ia gostar de receber essa palavra que você tá recebendo? Exatamente. Independente se a pessoa fez alguma merda, se não fez, você tem que ter empatia. Acho que o mínimo do ser humano é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes uma palavra que você direciona, você não tem noção do que pode causar no psicológico da pessoa. Uma depressão, ansiedade. Tem tanta gente que tem isso na internet, viu? Muita gente que eu conheço, muita gente que é do meio, que olha, bota um sorriso no rosto e disfarça. E é isso. Você já recebeu umas porradas na internet ou você nunca ligou? Eu nem leio, velho. Você não lê? Esse é o melhor esquema. É o melhor esquema. É o melhor esquema. Exato. Mas é o que eu faço também. Mas às vezes eu pego pra ler e aí eu fico puta, velho. Aí eu nem leio mais. Entendeu? Então tipo, eu olho umas coisinhas de vez em quando e tal, mas eu parei. Porque antes eu era bitolada. Ficava procurando. Ai meu Deus, o que estão falando de mim? Será que postaram alguma coisa de mim? Será que estão comentando? Não. Ué, pra quê? Você caçar, você vai achar gente que não gosta de você. Tem arrodo. Exato. Vai gravar todo mundo. É isso mesmo. Exato. Então eu acho que é isso. Não lê. Se ele dá melhor assim, não lendo. Não, nem leio, não. Não, mas nem vira, lê, pô. Porque se você lê, você fica mal? Ixi. É. É, porque é um negócio louco. É, né? Nossa. Tipo, vai, mano. Se mata logo, tem uns bagulho que tipo... É, não, é pesado. Não é que o cara tá te xingando, mandando você ir pra algum... Me dane-se, mas o cara entra no psicológico mesmo pra você. Ele entra no teu problema, irmão. Isso, isso. Ele busca a tua dificuldade e pega lá. E te xingando através disso. Então assim, mas esse cara é forte, velho. É o que ele passou, entendeu? É, lógico. O moleque tá desenvolvendo. Você já teve muita crítica também, Hunter? Não. Não, porque eu sempre expus muito pouco a minha vida, assim. Pessoal, né? É, e outro. Eu venho de uma outra época, né? Eu venho de uma época que a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Então a gente aprendia. Era tete a tete. Tem algum problema? Vamos sair na mão aqui, vamos resolver agora. É isso mesmo. É isso. Vai aguentar? Mas aí não tinha tanto problema, porque o cara se sente grande dentro do computador, não fora do computador. É que o cara que entra aqui no teu celular e ele acompanha a tua vida, ele acha que ele é íntimo teu. Sim. Então ele acha que ele tem o direito de chegar aqui, ah, ele comprou uma casa ali, mas essa parede tá feia. Ao invés de ele dar uma opinião, pô, essa parede, ela não combinou. Acho que ficaria legal nessa cor. Dando uma sugestão. Já é diferente. Sim, é uma crítica. Pô, que parede bosta é essa? É. Não tinha uma melhor, não? Exato. Ah, aí é diferente. Então tem várias formas de você colocar as coisas pras pessoas. Pô, esse fundo aqui, pô, legal. Mas acho que, Gabi, se você colocar uma coisa ali... Pô, legal, Hunter, vou agora... Ô, Gabi, que porcaria é essa aqui? Troca essa merda, essa logo. Então assim, eu tô te atingindo sem necessidade, cara. Então assim, eu venho de uma época que não tinha essa parada de internet, de criticar, entendeu? Até te atete, mano. Eu não gosto de você falar na sua cara. Entendeu? E você, amor? O quê? Como você lida com as críticas? Eu não leio também, eu cago. Eu debocho, na real, né? Então a crítica... É, você é debochado. A galera não me atinge. Tipo assim, a galera às vezes tenta falar alguma coisa, mas aí eu debocho. Um dia eu fiz um story dela, ela tava andando assim, aí eu tava atrás dela e falei, nossa, que bundão. Tipo, elogiando ela, né? Claro, mas e aí? Aí a menina falou assim, nossa, não sei o quê, tá falando da bunda da sua namorada. Eu falei, é porque tu não viu pelada, porque é grande a bunda, hein? Ficou quieta, não falou mais nada. Mas eu não levo... O que que tem, cara? É que assim, tem dois lados. Ele responde, é debochado. Eu já não respondo. É. Mas aí, enfim. Mas eu não me pego muito, não. Mas e aí, Pikachu? Você começou cedo, né? Nesse... Do funk, assim. O que que você acha que o funk te fez? Você começou a trabalhar cedo. O que você perdeu da sua infância? Tu fala assim, pô, não brinquei tanto, porque você começou cedo. A adolescência, né? Então, assim, como é que você fala, pô, não fiquei muito na rua com meus amigos, porque eu tinha que trabalhar, vivi a madrugada, não sei como. O que que você acha que você antecipou da sua vida, assim? Você acha que você perdeu muito a sua infância, assim, pelo fato do funk começar na sua vida cedo? Não. Tu curtiu do mesmo jeito, né, cara? Ah, curti, ah. Então, suado. É, porque tem gente que já adianta, né? É, tem artista que perde a infância só pra Michael Jackson, por exemplo, né? Não teve infância desde... A Melody. É, então, é. Melody, enfim. E com quem você queria fazer um funk ano que vem, tipo, o próximo funk, você fala um cara que você gosta pra caramba, fala, pô, esse cara aqui, eu gostaria de fazer uma música com ele. Kevin Criss. Vamos chegar lá. Vai, eu acho que vai. É isso. Você gosta do Kevin? Gosto. Então, vamos chegar lá. É isso aí, fi. É isso. Estourado, né? O céu é o limite, não é não? O Kevin Criss é brabo. Quem não quer, né? É, o Kevin Criss é... Tomara que um dia ele se entre aqui nessa mesa também, né? Claro que vai. Acho que vai. Tudo é possível, mano. Entendeu? As pessoas só precisam saber que vocês existem. É isso mesmo. Porque qualidade tem, tem conteúdo, é legal. Então, é, faz parte da... Qual o seu maior sonho com o cachorro? Meu maior sonho? É. É... É difícil responder isso, galera. É, não. Não é tão simples assim. Pode pensar. Pode ficar tranquilo. Tem que sonhar. Tem vários, cachorro. Eu tô pensando aqui também, porque se tu perguntar, eu tenho que tentar responder rápido. Já pensa aí, Hunter. Já tem o seu, Hunter. Já realizei, já realizei. Tinha o meu sonho de... Era ser pai, né? Eu tenho dois tesouros que são minhas... Lindos. Nossa. Os filhos são minha... Acho que eles estão... Mandou o link lá? Acho que meus filhos estão me assistindo. Léo e Luíde e algum vocês. Mais do que tudo nesse mundo. Meus filhos aí. Mas eu também... Esse é um sonho meu também. Casar também. Ser pai. Era meu sonho também. Era ter uma família. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. É casar também. Tipo... Meu sonho agora era sair daqui desse podcast. Tipo, ligar pra minha mulher e falar... Oi, tudo bem? Colocou já o Brian no berço. Já o Brian... Eu amo esse nome, hein? Lindo esse nome. Num apartamento assim na cobertura. E falar, ó... Feita aqueles frangos a passarinha. Que eu tô chegando, né? É isso aí. É isso aí, é isso. É, mano. É isso aí. A vida é isso aí, irmão. Não é? É simplicidade. É verdade. É a família, cara. Mas eu também tenho um sonho. Ser pai, pra mim, é o... É o principal, assim. Vai chegar lá? Acho que vai. E aí? Sim. Eu sou o troverado, eu sou o troverado. Tudo no tempo, irmão. Calma. Com bagajinha as coisas acontecem. É isso aí. É, o meu sonho era ser mãe também. Eu tenho a minha amadozinha, que é a minha vida. Ah, maravilhosa. Vamos no aniversário dela, que foi uma festa muito legal, cara. Você gostou? Eu adorei. Eu adorei. Sabe por quê, cara? Porque não foi aquela festa típica de criança. A criança, ela se adaptou ao ambiente que você proporcionou pra ela. Tinha o robô, tinha o brinquedo. Camelágica. Tinha tudo. Ela não saiu da camelágica. E fala aí como que as crianças não curtiram. Pensa. Tá louco, mano. Meus filhos saíram de lá parecendo um pinto molhado, mano. Meu, a Manoela saiu pingando. Ela chorou no parabéns, que eu não queria tirar a foto, que eu queria ficar na piscina de bolinha. Tirei ela da piscina de bolinha, da camelágica, ela chorou, porque não queria sair. Ela teve que ficar... É que ela não consegue falar ainda, mas a dor na panturrilha dela teve que ficar de tanto ficar pulando na camelágica. Ela ficou o dia inteiro na camelágica. Ela curtiu demais. Chega de noite, ela capotou. E mesmo assim, os adultos também se divertiram. O importante é todo mundo se divertir, né? Porque tem faixa de criança que você vai, que você fica sentado. Você larga a criança lá no brinquedão e fica sentado lá, comendo salgadinho o dia inteiro e só enchendo o bucho e... Não, a gente dançou, a gente brincou e o caramba. E as crianças também brincaram. Então assim, né? Quem não gostou, né? Tome. Tome. É verdade. Eu gostei muito e ia de novo. Minha filha gostou e eu gostei, os convidados gostaram. Então é isso. Só não gostou quem não foi convidado, tá ligado? É isso. Entendeu esse negócio aí? Você faz um bagulho e aí as pessoas que vão, gostam. Quem não vai, não gosta. É porque não foi chamado, né, pai? Lógico. Esquece, esquece. Igual eu também lá, no dia do aniversário, a Deolando. Falei, ô Deolando, vai convidar ou não? Convidado não convida. Você faz Tome. Mandou essa pra você? Não, pra mim não. Mas ela já mandou no... No direct, né? No Instagram. Não, no stories. No stories. É isso. Convidado não convida. Aí tu falou, vixe, esquece, mano. Eu já dei uma dessa uma vez na festa de criança e levou a gente junto. Sério? Já fiz uma dessa. Lembra, amor, que a gente fez isso aí? A gente foi pra praia uma vez e levou gente junto no buffet e era contado, mano. A pessoa teve que pagar mais. Eu não sabia que era. Putz. Aí vocês pagaram. Eu não. Você fez isso. Os donos da festa. Ô, é... Perguntar. No meio do trabalho de vocês, vocês já se decepcionaram com alguém? Vocês acreditaram que... Tipo, não nessa parte de tirar dinheiro de vocês nem nada. Tipo, uma pessoa que você admirava, assim... Já. E falou, caraca, eu achei que era isso, mas... Já. Você já também, Pikachu? Já. É, vou ganhar. Já, né? Quem nunca, né, gente? Mas eu vou falar pra você. Ultimamente eu tenho trabalhado com pessoas maravilhosas, cara. Maravilhosas. Eu sou músico. Eu sou diretor musical do Menor. Mas ela é toda... Tem que chamar o Menor pra cá. Tem que trazer o Menor pra cá, pô. Vamos trazer, pô. Vamos trazer. Oxe. E eu trabalho com ele e, assim, era um cara que antes de eu conhecer eu admirava como artista. E hoje eu admiro como pessoa e eu conheço a família dele. Então, quando você tem esse contato fora a música... Fora o trabalho, né? É aí que você conhece a pessoa, mano. Que nem o Pikachu. Eu conheci o Matheus na televisão, no Pânico, nos palcos. E hoje eu frequento a casa dele, conheço os pais, conheço as irmãs, conheço o sobrinho. Então eu sei como é a família. Então eu conheço o Matheus e ele conhece o Henrique, entendeu? Então é isso. O Buchecha. Quem não conhece? Duplo caldinho e Buchecha, né? Sim. E hoje eu, pô, acabei de gravar o disco dele com 12 músicas. Cara, o cara mais fantástico, assim, que eu já convivi. Conheço a família dele. Fomos pro Rio agora gravar um clipe lá. Cara, Buchecha é monstro. Vou fazer um negócio com vocês, hein? Você e o Buchecha, hein? Vou fazer. Falar em Pânico, como é que foi? Você foi pro Pânico? Como é que funcionou essa história? Te procuraram, Buchecha? Como é que foi o esquema? Me procuraram. E aí tu... Te causou, hein, pai? Como é que foi essa fase no Pânico? É, como é que foi? Legal também. A galera é doida lá mesmo? Os caras tudo malucos? Mendigo, Carlinhos... Nossa, o Mendigo é engraçado. Eu falo com o Carlinhos direto. Ele me liga, fala pra... Às vezes eu fico meio chateado. Ele fala, não, moleque, bola pra frente, pá. É isso. Não é isso, não. A vida é assim mesmo, mano. Altos e baixos. Deixa eu mandar um beijinho pra galera aqui no chat, que estão todo mundo mandando muito carinho pra você. Pikachu, pra você ficar bem. Casal RR. Larissa Rodrigues. Arlene Lucas. West Filmes. O Pikachu merece tudo o que é de bom nesse mundo. Thalita Guedes mandou aqui pra você também. Larissa, Alice... Cadê... Thalita, Priscila... Então, ó... Minha mãe também tá aqui no chat. Beijo, mami. Você estudou no Batista? Batista Reza. Ah, estão falando aqui. O Pikachu é meu ídolo. Acompanho desde o tempo que eu estudava no Batista. Olha... Você é louco, mano. Então acompanha de verdade, né? É. Então essa é das antigas. Caraca. Que todo... Legal, hein? Baixando. É novo, mas já tem... É verdade. Já tem bagagem no tempo. O que você gosta de fazer de hobby? Quando não tem câmera, quando não tem mídia. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Netflix. Netflix. E você, Hunter? Eu, pô... Eu gosto de ficar com meus filhos em casa, assistir uma série com a mulher. Você assiste ou você dorme? A gente assiste. A gente assiste, pô... A gente passa a barra madrugada assistindo. Esse aqui dorme, né? É, você dorme, Alex. É, nem liga a TV. Nem liga, né? Nem liga a TV. Madeira. Eles vão falar, Alex. Não, é, não. A gente assiste no computador. Elis, Elis é monstro. Não, minha sogra é incrível. Eu... Toma pretinho, tá? Cara, eu faço muita coisa. A gente sai, janta fora. A gente sai com os amigos, né? Pô, muito. Agora... Não, o final de semana virou. Agora faz que é lei. Tem que se encontrar, né? A gente faz o bar em casa, contrata a bar. Fica lá de boa. Carrega a galera que dorme no sofá. Eu só dorme lá. Eu só dorme no sofá. A galera é meio charpada. Mas muito legal, cara. Muito legal. E ver os parceiros também, né? Preciso ir lá ver o Pikachu na casa dele lá também. Porque sempre que eu vou lá, ele não tá? Oi! Ele tá fugindo de você pra fazer a música. Não, tá. Sempre tá... Viajando. Viajando em Uberlândia. Sempre tá por aí, né? Aí não dá pra trombar o homem, né? O homem é muito... É estourado, né? Esquece. Não para em casa, né, mano? Esquece. Esquece. Como é que aquele país fazia? Esquece. Ah, mas acho que a gente conseguiu perguntar, né? Tudo que a gente gostaria. Vocês querem falar mais alguma coisa? Passar um recado que você gostaria de falar pro público? Pros seus fãs? Pra quem desacredita de você, manda a real mesmo. Na cara e de marcha. Sem choro, filho. Sem choro nem vela. Corte pro Will's. É, fala aí. Dá um chicletinho aí, mano. Agora. Falta a voz, cachumana. Queria falar que esse ano vai ser diferente. É isso. É isso aí. É isso. Tá ótimo. E você, Ranta? O que você queria falar? Eu também. Você não vai ser vários projetos bons. Eu vou fazer uma música, tu vai ver? Vai fazer? Eu vou fazer. Ela tá duvidando de mim. Mas eu vou fazer. Tá bom. Tá bom. Cara, vários projetos legais, assim. Eu tô focado em muitas coisas. Aprenderam muitas coisas novas. Ó, a Delmira mandou uma pergunta aqui, ó. Pergunta pro Pikachu se ele pudesse mudar alguma coisa na trajetória dele. O que ele mudaria? Legal. Legal isso aí. Se você mudar alguma coisa na sua trajetória, se você pudesse mudar. O que você mudaria? Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, tipo, na sua carreira, do que você já fez. Ah, eu queria mudar isso aqui. Se eu pudesse mudar tal coisa que eu fiz, não gostei que eu fiz. Ou poderia ter feito diferente, melhor. É, sei lá. O que você mudaria se pudesse mudar? Se eu pudesse mudar? É, se você pudesse mudar o passado. E alguma coisa? Ah, de não ser assim, né? Assim, então... Cabeça louca? É, de ser mais concentrado, assim. Ah, entendi. De ser mais centrado nas coisas. Focar, guardar dinheiro, olhar mais pra família. Então, hoje eu dou... Tipo, meu pai sempre falava pra mim, dinheiro não aceita desaforo. E hoje eu dou valor no dinheiro. Antes eu não dava valor. Eu saía gastando, dando. Papai Noel. E hoje você já... Se eu pudesse mudar isso. Se eu pudesse, eu fazia tudo diferente. Show. Ó, a Lini Lucas mandou aqui. Hunter, faz o convite pro Lele. E no podcast da Gabi. Claro. Bora. Vamos falar com o Lele, hein? Filho... Essa é a coisa que estourou, né, pai? Filho... Vai, fala aí, que você tem que fazer essa música, né? Eu produzia filho. Filho, herança da vida. Você fez herança da vida? Amor em... Essa música foi muito legal, porque foi num momento que o filho do Lele e do Marcos tinham acabado de nascer, né? E meu filho era pequenininho, tinha pouco tempo também. Então, a gente, tudo na mesma energia ali, né? Pra fazer esse som. E vai vir a dois aí, hein? Ó, Felipe Emanuel tá perguntando pro Pikachu se ele tem vontade de gravar uma música com brinquedo, Bin Laden, ou 2K, ou Pedrinho. Eu já tenho já com os moleques. Já tem, né? Já. Mas, antes, nós era o Quarteto Fantástico. Eu, Bin Laden, brinquedo e o 2K. O povo pede muito pra nós voltar. Mas tem que voltar, pô. Brinquedo é racharia também. Brinquedo é gente boa. O pessoal tá perguntando a idade do Pikachu. É 22, né, Pikachu? É. Então, é isso, gente. Ó, eu queria reforçar pra vocês aqui o Banco BMG. Link na descrição. QR Code na tela. Baixa lá. Abre a sua conta de graça. Não paga nada e ainda ganha dinheiro, gente. Você quer mais o quê? Cartão de crédito. Limite bom aí pra você se organizar nas finanças. Pode fazer PIX aí, saque, sem limites. Não tem, porque tem banco que tem o limite, né? E no BMG não tem. É bem tranquilo. Não tem tarifa. Não tem taxa. Não tem anuidade. Não tem burocracia. E é 100% digital. Praticidade no conforto da sua casa. Então, não perde essa oportunidade. Indica pros amigos. Cada amigo que abrir uma conta, você ganha 10 reais. Então, aproveita, né? É isso aí. Já falei. Dá pra comprar churrasquinho. Se eu pedir, ó, 15 amigos. São 150 reais. Já dá pra fazer um churrasco no final do ano. É isso aí. Então, finaliza aqui pro pessoal. Você não vai fazer aquela parada lá do Nunca, da brincadeira? O pessoal não mandou, povo. Você separou? O quê? O PPP. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai fazer a nossa rodada do PPP. Pego, penso ou passo. Quer deixar quieto? Não, deixa quieto, né? Não, vamos fazer. Deixa quieto, né? Vamos fazer só uma rodada, então. Não, pode deixar. Deixa quieto. Deixa? Então tá bom. É meio polêmico. É meio polêmico. A Bruna vai te matar aqui. É, melhor não, melhor não. Você tem que voltar pra casa, né? É. É, precisa voltar vivo pra casa. Então, gente, obrigada mais uma vez vocês terem vindo. Pikachu, Hunter. É um prazer enorme ter vocês aqui. Muito sucesso aí pra vocês ano que vem. Muitas músicas estouradas. Muitos hits. Muitos trabalhos, muitos hits, tá bom? Muitas viagens também. É isso aí. Obrigado, gente. Um beijo, gente. Obrigada. Vamos juntos. É nóis. É nóis. Uhul. Música Tchau. 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 Tchau.